Na sua segunda partida, diante de seu torcedor, o Cordinho sofreu mais uma derrota. O início parecia ser diferente para o Cordinho. No primeiro minuto, o atacante Cris perdeu essa chance. Só parecia. O Sampaio tomou conta do jogo. Patrick Mota arriscou de fora da área. Em um mesmo lance, Thalisson teve duas oportunidades. Primeiro no chute forte e depois no rebote do goleiro Laerte. O atacante Maxwell Samurai aproveitou cobrança de escanteio de Patrick Mota para fazer Sampaio 1x0. Rogerinho tentou surpreender o goleiro Rodrigo Santos. O chute saiu fraco. Já Samurai aproveitou falha do lateral Fabrício para fazer o segundo gol do Sampaio. O zagueirão Anderson deu um susto no torcedor do Sampaio e quase marca contra. No segundo tempo, com 2x0 no placar, o Sampaio administrou o jogo e passou a explorar os contra-ataques e as bolas paradas. E foi na bola parada que Samurai quase amplia o marcador. O Cordinho tentou diminuir o placar. Com Rogerinho, a bola passou à esquerda de Rodrigo Santos. Salatiel desperdiçou mais uma oportunidade na frente do goleiro Laerte. O momento de muita emoção para o torcedor do Cordinho foi a entrada de seu maior ídolo, Ulisses. Quis o destino que o Ulisses estreasse com a camisa do Sampaio justamente contra o Cordinho. Bastante aplaudido, Ulisses estava bem à vontade com a camisa do Sampaio. No seu primeiro lance, fez uma jogada de futebol. E o jogo terminou com a vitória do Sampaio por 2x0. O Cordinho começou muito mal o campeonato maranhense. A segunda derrota consecutiva aconteceu na última quarta-feira, quando a equipe da Onça perdeu para o Sampaio Correia pelo placar de 2x0. É importante vencer fora de casa, até mesmo para pontuar. Sabem, são poucos jogos na competição. Foi bom para nós, porque vimos de um resultado onde a gente precisava evoluir. Sabíamos, com todo respeito ao São José, mas a gente podia ter feito um placar melhor. Mas aqui soubemos aproveitar as oportunidades, suportar as dificuldades do campo, do calor também. Então a gente vê que evoluímos mais um pouco. Mas precisamos trabalhar ainda mais, melhorar ainda mais, para que a gente possa chegar até o fim da competição bem e brigar pelo título. Muito feliz por ter estreado aqui. Esses 10, 15 minutos foram muito importantes para mim, porque diante deles aqui, inclusive eles também pediram muito que eu entrasse. Fico muito grato por eles aí, mas é uma sensação de felicidade e grato por tudo. A equipe hoje se portou muito bem. A equipe conseguiu ter um bom posicionamento, a equipe conseguiu fazer uma boa aposta de bola, transições ofensivas com velocidade, conseguiu jogar dentro do campo do adversário. Lógico que jogar aqui é difícil. Como nós jogamos, a gente busca o gol, mas o adversário também busca o gol. Por isso foram cinco chances nossas no primeiro tempo e três deles no primeiro tempo. Então o jogo sempre é muito disputado, sempre é o Sampaio ataca, o Cordinho ataca. Então a gente fica com um jogo muito perigoso. Mas a equipe se comportou muito bem, conseguimos fazer 2x0 no primeiro tempo. No segundo tempo a gente foi para administrar o jogo, foi para jogar por uma bola, buscar um contra-ataque, se fechamos muito bem. E mostra uma evolução, porque futebol, muita gente pensa que é só você formar, fazer uma pré-temporada e o resultado já vai sair. Não, não é assim. Requer tempo, né? E nós temos que, através desse tempo, a gente buscar essa evolução. E graças a Deus, segundo jogo, sem tomar gol, fora de casa, praticamente dando pouca chance ao adversário, isso mostra uma evolução. É pretensão continuar com esse time para o jogo contra o Confiança do Sábado, pela Copa do Nordeste? Olha, ainda temos aí, o tempo é curto, né? Nós temos quinta e sexta para definir, né? Vamos avaliar os jogadores que ficaram lá em São Luís, vamos avaliar também o relatório do Departamento Médico e Fisiológico amanhã, após esse jogo de hoje, né? O mais importante, né? Que todo o grupo está voltando ao nosso trabalho. Nós temos o Romildo, que já voltou ao trabalho, o Paulo Sérgio está na transição, então acredito eu que tem um, dois jogadores no Departamento Médico, isso é bom, porque fortalece o grupo, né? E nós temos que ter um grupo fortalecido, porque são muitas batalhas, né? Sábado agora é a terceira batalha em cinco dias, seis dias, praticamente, né? Então nós temos que fazer essa análise para que possamos escalar aquele jogador que esteja no melhor momento. Por exemplo, hoje o Felipe tinha uma sequência de jogos, mas estava sentindo muito, então colocamos o Patrick, o time respirou com o Patrick, né? Conseguiu jogar bem os dois tempos. Então tem que ser dessa maneira, o jogador que está sentindo, nós temos que alternar, porque o treinador também, o treinador só vive de atitude, se não tiver atitude, está em casa.